Se você tem um sonho, nunca desista, ao contrário, sempre precisa, vamos que vamos mandar A noite chegou, eu não consigo dormir, graças a Deus essa história teve o fim Eu me lembro bem, quando não tinha nada, quantas vezes eu perdi Uma roupa emprestada, minha infância era difícil, mas eu era mais forte, sempre contei com Deus Não com a sorte, lá em casa era difícil, a situação, paredes de madeira Em pisotinho ao chão, levei a vida no sorriso, mesmo passando sufoco Pensamentos vão alto, pro famoso pobre louco, a vida tem momentos que você desacredita Erga sua cabeça, e nunca desista, Deus tarda mas não falha, ele faz o seu papel Mas tem que se adiantar, porque nada cai do céu, se Brasil é mundo moderno Tenho medo do antigo, filho chora, mãe não vê, aí tá o perigo, tristeza invade a mente Mas não deixe de sonhar, seu senhor é meu pastor, nada me faltará, como dizia minha mãe Filho estudar pra ter condições, me identifiquei em levar alegria pra muitos corações Subi no palco, mostrar meu valor, isso eu levo adiante Me procurei, me achei, na cena do funk, quando eu mostro meu talento Alguns pés vem de novo, acho que eu consegui Revencer o jogo, nunca desista Pobre louco também sonha, se a vida mandar um quadrado Devolver e retorno, nunca desista De ser um vencedor Segura a visão, que essa é com amor Nunca desista Pobre louco também sonha, se a vida mandar um quadrado Devolver e retorno Nunca desista De ser um vencedor Independente do trabalho Faz ele com amor DJ Pulifu é o fenomeno O terror dos modinhas Tchau 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 Tchau